Demora dois P do Dendê, tu é foda hein moleque Lá na treta, na VJ, vai rolar, vai rolar No Pinheiro, no BS, vai rolar, vai rolar Na treta do mano Bill, lá na treta do Chocô Na treta do PH, na treta do mano Cria Vai rolar uma brincadeira, e claro que vai entrar Na treta do pescador, vai rolar uma brincadeira E claro que vai entrar, só na vinha trepa de irem Na treta do Remi, Remi, com a boca ressecada Pulezo a janela, tem que saber de nada Abri a geladeira, encontrei suquinho de uva Já chamei na tua xoxota agora, vou chamar Na treta do Remi, Remi, com a boca ressecada Pulezo a janela, tem que saber de nada Abri a geladeira, encontrei suquinho de uva Já chamei na tua xoxota agora, vou chamar Lá na treta, na VJ, vai rolar, vai rolar No Pinheiro, no BS, vai rolar, vai rolar Na treta do Mano Bill, lá na treta do Chocô Na treta do PH, na treta do Mano Cria Vai rolar uma brincadeira, e claro que vai entrar Só na vinha trepa de irem Na treta do pescador, vai rolar uma brincadeira E claro que vai entrar, só na vinha trepa de irem Na treta do Mano! 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 Pulezo a janela, tem que saber de nada Abri a geladeira, encontrei suquinho de uva Já chamei na tua xoxota agora, vou chamar Lá na treta do Mano! Na treta do Mano! Na treta do Mano! Pulei sua janela, tem que saber de nada Sabia geladeira, encontrei suquinho de um Traxaguei na tua xoxota agora, vou chamar